Está difícil dar um fim nesse dilema Você ciúma até da sombra que me acompanha Já não é mais aquela esposa carinhosa Já não me apaga, não me agita e não me assanha Você me gela quando deita em nossa cama Vira pro canto sem nenhuma explicação Se estou aceso logo apago e fico triste Em nosso quarto desce a negra solidão Solidão a dois machuca muito mais Dormir na mesma cama com quem não me ama É triste demais Solidão a dois Já vi que é bem pior Pertinho dos seus braços Longe dos abraços E também me faz Você me gela quando deita em nossa cama Vira pro canto sem nenhuma explicação Se estou aceso logo apago e fico triste Em nosso quarto desce a negra solidão Solidão a dois Solidão a dois Machuca muito mais Dormir na mesma cama com quem não me ama É triste demais Solidão a dois Já vi que é bem pior Pertinho dos seus braços Longe dos abraços Que também me faz Dormir na mesma cama Pertinho dos seus braços Gostadinhos